Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V Online, galera, hoje, mano, pra tá fazendo uma corridinha, galera Mas não é uma corrida comum, não, mano, não é uma corrida comum, beleza? É pra gente tá fazendo o maior all right, galera, de todos os tempos, mano Maior all right aqui do GTA, beleza? E eu já tô aqui com a rapaziada toda, manda um salve aí, galera Salve, galera! Eu vou ganhar, eu vou ganhar Eu vou ganhar Beleza, olha aí, ó Tô triste que eu comecei... Pode falar Não, eu tô triste que eu comecei a ler os comentários aqui do meu vídeo, os caras falando que eu me fodi Ah, tá Um salve aí pro Clash da Zoeira aí, ó, que entrou aí também, mano, que tá entrando, na verdade, né? E, galera, o criador mandou aí de R.E. 7B, beleza? A gente vai todo mundo de R.E. 7B, porque a gente escuta o criador, galera É sempre bom... Agora você põe aquele efeito preto e branco e coloca a voz do Alisson Quad realçando Que a gente fez a corrida, mas tem gente aí que se ferrou, né, na metade Que o carro nem subia a rampa, mas eu não corto meu pescoço E não falo que é o RD, o Wingames, o Bob e o Rafa, todo mundo, tá? É, é, fala só do RD, pô É isso aí que eu não aguento, a Trairai se apresenta de acordo com a sua boca Galera, eu tô aqui com o R.E. 7B Será que eu não posso roubar na corrida? Beleza Então ela vai adiantar pra eles já o que aconteceu Deixa essa cor verdinha aqui, mano, com muita minha cara, entendeu? Eu vou de rosa, porque a rosa deu sorte aquela hora Ui Vocês já estão escolhendo o carro, é isso mesmo? Lógico Já, estamos escolhendo Ah, ferrou então Vamos confirmar aqui, eu posso estar milzão, entendeu? Eu tô aqui preparando sessão ainda Ih, alá, vai começar atrasado Se não cair, né? Demorou a aceitar o convite? Eu falei, aceito Ah, o que demorou? A Rockstar desceu, depois subiu, depois desceu de novo pra ir subir A Rockstar não é pula-pula não, tá achando o quê? Ih É, que essa ideia, mano Já tô pronto pra jogar, mano Ah, então, vou ter que me esperar, ó, é sacanagem Eu quero fazer a corrida Começou, começou Tem seis aqui, não tem não, ou cinco? Tem seis Ah, é porque entrou mais gente Entrou mais duas pessoas Bora Bora nada, me espera Nossa senhora, esse carro não sai Ah, mentira O Duval não gosta Eba, opa, opa Rock que é desses caras, mano Morri Que os caras lá, careto, mano Os caras ladrão, velho Pô, louco, já começou, velho Ah, vocês tão me trolando, né? Na moral Eu comecei sozinho aqui, mano É isso aí, rapaziada Deixa o like, compartilha aí Caralho, mano, galera Vou ser dez minutos assim, velho Meu Deus do céu Jogaram o Bob lá Sacanagem Ó, ó, ó Ó esse vermelhinho entrando na minha frente aqui, ó Tá fazendo de covardia, entendeu? Não pinta o vídeo de Diego, não Malandro É muito Lauride, velho É muito Lauride, mano É muito Lauride, cara É muito Lauride Meu dedo já foi pro saco daqui, cara Galera, já vai explodir aquele like aí, beleza? E se inscrever no canal da rapaziada aí na descrição É nóis, galera É nóis, galera, vamos lá Mano, mano Que é esse vermelho que tá na minha frente, mano? Ô, freia aí pra eu alcançar você Ó, ó, ó Tem um vermelho aqui na minha frente Tô pretinho Mano, o único problema daqui Sabe qual é? É que a Rockstar controlou Me colocou sozinho na sessão Fazendo a corrida que vocês tão fazendo Tá errado Separou um bonde Não, eu já separou um bonde Tá errado Não, mano Cara Minha mão tá dando canha, velho Minha mão tá cansado Eu tô fazendo a primeira pessoa, velho É, louco Primeira pessoa já coragem, filho Eu tô fazendo a primeira pessoa, velho É, é, é É, 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 é louco Não dá pra fazer a primeira pessoa isso aqui, não Logo que dá, mãe Quero testar em primeira pessoa, mano Quero testar em primeira pessoa Testa aí, dá de novo Nossa, que doideira, moleque Agora, agora, agora Peraí, peraí Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar em primeira pessoa Não, coloca não Ai, cara, quase que eu caio Quase que eu caio, mano Caralho, peraí É porque eu tô no controle De teclada mesmo Ah, mas fica legal em primeira pessoa Parece que você tá andando reto É, ué, parece que você tá andando retinho Pronto, agora foi É, Igor, massa A primeira pessoa Ah, mas assim não tem muita graça, não Claro, por que que o mundo tá de ponta cabeça, velho? Ai, ai, não, cara Olha só o seu mapa Me ajuda, me ajuda, me ajuda Nossa, velho Vocês vão ver que aconteceu comigo A minha câmera, moleque Acabou pra frente Fica, eu tinha uma câmera frontal, beleza? Aí eu acho que eu tava... Já apertou o bolinho Aham, eu acho que eu tava subindo Eu tô dessa aqui, apertou o bolinho Eu te passei, Rafa? Vem esse azul aqui É preto É preto, é preto, não é? Eu sou o primeiro agora É preto, cestampa? Pra mim parece azul É, cestampa É azul? Corrida, eu só tenho um checkpoint, mano Sim, é direto o... Não, e pra mim tá falando caminho errado Será por quê? Não, é porque a gente tá indo ao lado Você tem que voltar, Bob Tem que voltar Rapaz, rapaz que eu vou voltar Não, ele tá falando que eu tô em primeiro Detalhe, hein Mano Tá errado esse negócio Eu tô suando, mano Eu tô suando até o pé aqui, velho Rapaz, tu não vai passar não Tu não vai passar não, rapaz Tu não vai passar não, rapaz Fiz naquela volta lá, mano Tá sacanagem, eu tava em primeiro E vocês me trollaram, hein, mano Muita pisada Cara, você caiu, Bob? Ah, eu caí, os caras me jogaram pra fora, fi Ah, depois fala que sou eu Depois fala que sou eu o trollador, vai Não, mas tu é sujo, Ginguit Tu é sujo, tu é sujo Ô, ô, ô A galera vai acreditar Mano Mano Eu não sei o que eu tô fazendo Eu só sei que eu tô suando tanto com o controle Eu tô escorregando, meu amor Eu tô doendo, mano Bom, se vocês quiserem cair aí, beleza? Vamos, amor Uma hora é que ela vai lá embaixo e volta, cara Vocês não vão parar pra tirar a thumb, não, mano? Eu já tirei a minha no comecinho, velho Eu já tirei a minha no comecinho Mano Eu não posso te pedir pra ninguém parar pra tirar a thumb, mano A Rockstar me trollou Eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo Tô com medo dessa volta aqui, cara Nessa volta aí, vocês tem que bicar lá pra baixo Quando você vai lá na frente, porque tem um troll Vai, vai, vai Mano A corrida falou quantos quilômetros? Sei lá Você não viu, mano? Um quilômetro, é um quilômetro Mano, eu tô suando, velho É um quilômetro, eu tô suando Não, lá ele não diz o quilômetro certo Porque é só a reta De check point, check point Aqui ele faz toda uma curva, ó Ah, verdade Dá o contorno todo Ih, que ferro Cara, que corridinha show, mano E agora, já pensou? Já pensou se tivesse mesmo combustível e acabasse agora? Já era Bora cá, tu não Bora cá Oi, oi, oi Oi, Rafa Dá uma derrapada aí Não Mano Mano, se eu errar aqui eu dou rage kit Na moral Não, já era Quem errar pode passar Vem, eu tô com vontade, mano Eu tô com vontade de só de frear pra bagunçar a corrida de vocês Quê? Eu tô com vontade de só de frear pra bagunçar a corrida de vocês Falta não, deixa ele se ferrar Mano, meu carro tá descendo, Lazaren, tu sou uma misera Ai, cai, cai Mano, eu tô ficando tão bem com o pau É só fazer em primeira pessoa que vai embora Ah, é? Você vai perder e depois vai dar um correntinho Mano, eu queria que o João Cote, velho, que agora eu ia jogar meu carro em cima dele Eu também Nossa, ele ia ficar muito fruto, mano E tal o Chap 4 sai do Skype, hein? Na hora Tá louco, moleque Então vamos Mano, eu tô brincando aqui Eu tô brincando, eu tô com medo do Rafa me passar, velho O Rafa tá muito perto Eu tô colado, mas eu não consigo chegar Vocês não tão cansando não, velho Eu tô suando pra cacete Tá dando câmera, tá dando câmera no dedo, cara Ai, Lazaren, agora meu olho tá coçando Se o seu dedo tá dando câmera pra direita, começa a ir pra esquerda Mano, tem que saber se o Rafa for me trancar, eu fecho ele Se ele for querer me passar, eu fecho ele Não tem como até passar a velocidade, a gente já estacou o máximo aqui, já era Não, mas tem como Tem uma manhãzinha aqui que faz tua velocidade aumentar aqui Só que eu não vou falar Ah, mas tu não tá fazendo porque tu não tá distanciando de mim Eu que, mano Agora tu começou na minha frente, Rafa Tu começou na minha frente, Rafa Se liga, se liga, se liga Se tivesse Olha, eu te liga aí, ó Se tivesse com o vácuo ligado Você ia ver nego batendo um no outro Porque ia querer pegar vácuo Ia se separar na poupança jovem do outro Aí que ia ser massa Faz assim, Rafa, ó Joga teu carro e depois pega a velocidade Faz isso que tua velocidade aumenta É, mas vai com cuidado porque o carro começa a derrapar Caraca, todo negócio não acaba, velho A gente tá recendo a segunda curva ali, ó Ai, velho Mano, galera, esse All Ride é muito grande, galera Olha pra tu ver, mano Deve ter o que? Uns oito minutos de tempo Eu só quero ver ali na frente O que vocês vão arrumar lá no finalzinho que tem um troll Tem troll isso aqui? Eu não acredito não, velho Finalzinho Ô, Rafa, cuidado com esse carro aí agora Não sei Mano, eu tô pegando até a distância já do Rafa, velho Tem um cara que cola em mim aqui só e volta Ai, caramba Caraca, minha cabeça tá ficando Eu acho que eu vou sair daqui tortinho, velho Eu tô com a cabeça de lado aqui, Páscoa Eu também tô de lado Eu vou sair daqui tortinho pra saber que eu tô ficando doido Cê é louco, mano Só vai, só vai Mano, agora o meu corpo todo tá coçando o olho, então Achando que eu vou colocar o olho no microfone Aí eu tomo um choque nessa coisa Ô, ô, dá uma freada aí pra não fazer a thumbnail? É verdade, vamos parar, galera Vamos parar aqui pra não fazer a thumbnail Mano, eu falei que ia ficar em primeiro, velho Falei que ia ficar em primeiro Mano, do céu Caralho, Rafa, eu peguei muita distância de ti, Rafa Peguei muita distância, velho Esse negócio funciona mesmo Agora, cuidado, galera Tá vindo uma trepa aqui que eu já vi, viu? Trepa? Já avistou É, próxima curva é uma trepa Presta atenção Vê o que eu vou fazer Presta muita atenção Olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou fazer, ó Senão não vai dar certo Senão não vai dar certo, ó Viu? Ai, nossa Alguém me passou Caraca, olha aqui Olha aqui Foi três juntos aqui, mané O cara tá te mudando do lado aqui mesmo E galera, ainda tem uma outra curva ali na frente, mano Ai, ai, ai Ô, não, não, não Ô, não, não, não Não, não, não Meu Deus do céu, Rafa O cara tá me... Meu Deus do céu O cara trancou Trancou um buraquinho Agora é de medo Não, não Não, não Mas teve batida aqui A gente bateu Mano, tem uma Tem uma outra trap aqui, galera Tem outra trapzona aqui Que eu já avistei Mano, como passou Galera, tem uma trap Tem uma trap, galera Cuidado, cuidado Cuidado Ah, sim Verdade, verdade Vai por cima, galera Vai por cima Caraca Ih, sim Mano do céu Vé, se eu cair isso ali Eu ia xingar demais Cara, eu tô Acabei a mão do suor, caralho Mano, minha mão tá muito suada, galera Caralho Caralho Tava todo com o cumbrião fechado ali Ih, rapaz Acho que a gente vai ter que repetir, galera Não peguei a thumb nem, ó Ah, vai a minha raiva Acho que o Bob vai tomar a NC, hein, Bob Que isso Caralho, sacanearam o Bob Sacanearam o Bob Bob, eu até ia frear, velho Mas não, não deu tempo de frear, velho Os caras me jogaram lá no limpo, mano Não, velho NC, não Caralho, velho Fiquei em primeiro, em primeiro, em first Mano, o malucão me passou na curva, velho Que boa Cê viu, Rafa, que lá os três fez a curva ao mesmo tempo? Eu não vi, eu tava mais embaixo Eu não levantei a câmera nem a pauta Mas beleza, galera Olha aí, o Mauro E.K foi o vitorioso, beleza? Tom Coneone Eu sou o vitorioso, sim Se tiverem gostado, deixa aquele like aí, beleza? Fui! Tamo junto Wooo! Cone Legenda por Sônia Ruberti